E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, essa aqui é a Cristina E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal O vídeo de hoje vai ser favoritos do mês de outubro Eu fiz uma lista com várias categorias Entre elas temos beleza, skin care, maquiagem, filmes, roupas, acessórios e aplicativos Então bora começar com os favoritos do mês Bom, então vamos começar com a primeira categoria do vídeo que é beleza E o primeiro produto é sobre unha de gel Gente, eu nunca tinha feito unha de esmalte na minha vida inteira E aí chegou o mês de outubro e eu falei Não, eu tenho que fazer, eu tenho que experimentar Eu quero ver como é que vai ficar E ficou perfeito Óbvio que eu preciso fazer a manutenção Porque vocês já estão vendo aqui que a minha unha cresceu demais Olha o tamanho dessa garra aqui Essa unha de gel aqui, quem que fez? Onde que eu fiz? Foi a Lans Eu sempre tive unha grande, natural E aí dessa vez eu falei Não, eu quero experimentar Ficou muito perfeito E indo pro segundo produto aqui da categoria de beleza Temos esmaltes Eu testei esmaltes novos durante esse mês A OPI, que é uma marca de esmaltes Aqui, me mandou esse saquinho Com a nova coleção Tokyo Collection deles de esmaltes Eu sempre fui de esmalte preto E aí eles me mandaram esmaltes muito coloridos E que eu amei Inclusive tem uma foto muito linda Como que a minha unha ficou Quando eu passei os esmaltes Eu fiz uma leão artezinha bonitinha Esse esmalte aqui é muito grande Ele é duas vezes o tamanho dos esmaltes convencionais que tem Aí eu usei esse rosinha mais clarinho Eles me mandaram também dois Com brilho Olha esse aqui Douradinho E o outro aqui é tipo mais um rosinha Tá vendo? Esses esmaltes são tudo Assim, durou muito tempo na minha unha Testem também vocês Inclusive a linha da Tokyo Collection Que eles me mandaram Tá linda demais Indo agora para a segunda categoria do vídeo Que é maquiagem O primeiro que eu queria já destacar aqui É sobre o lançamento da linha Lina Secret Eu recebi o kit dela O camarim dela Para testar aqui em casa Esse mês Aliás, mês passado Outubro E eu amei E eu tô aqui com todos os produtos Mas eu vou dar foco mais na base Ela me mandou três tons de base Essa daqui é a base Hydra Glow Quando você passa na pele Ela já fica com o efeito mais iluminado E ela não é uma base tão cremosinha não Ela é mais liquidazinha Até por isso que é Hydra Também super leve Tem também ácido hialurônico Dentro da composição dela Foi uma das melhores bases Que ficou em mim Tipo, ela tira todo esse vermelhidão do rosto Fora que eu tô cheia de marquinha de espinha Temos o batom Esse daqui são algumas das cores Do batom dela Esse daqui é o batom mate Lindo, lindo, lindo E aí também temos os balmes É um balme tint rosa Que ele tem brilhinho Estou usando direto E temos aquele um que é mais vinho Tá vendo? Olha essa cor E o mais legal de tudo Temos a sombra também A palhetinha de sombra Olha essa rojinha Olha isso É muito lindo Eu estou amando Impecável Essa palheta de sombras Tem um vídeo aqui no canal Fazendo uma make só com produtos Da linha Nina Secrets Olha aqui que eu vou deixar linkado E o segundo produto aqui Da categoria de makes Vai para este pó aqui Da linha Boca Rosa Esse pó é simplesmente incrível Ele é um pó solto Tem essa redinha Porque o pó tá todo aqui dentro E o pozinho fica tudo aqui em cima Ele consegue tirar toda a minha oleosidade Inclusive eu esqueci de passar hoje Mas enfim Ele é muito bom Muito perfeito Boca Rosa tá de parabéns Indo agora pra categoria número 3 Que é de skincare Eu recebi alguns produtos E eu amei dois produtos Então o primeiro Aqui que eu vou mostrar pra vocês É este serum Facial Ele controla muito bem A oleosidade Tipo com textura de veludo Sabe? A veludada É muito bom E aí o segundo produto Da linha de skincare Vai para este daqui Para quem não sabe E este daqui é uma folio Ela limita aquele movimento Daquela massagem japonesa Chinesa Para começar a diminuir A bolsinha debaixo dos olhos Para dar uma controlada também Na olheira Eu estou usando E é muito mágico É tipo assim O movimento do dedinho Sabe? Nossa, essa massagem É muito boa E ela tem um tempinho Ela dá uma paradinha Porque ela tá falando Para você trocar de olho Que é uma massagem De 30 segundos só Que você tem que fazer Todos os dias no rosto Com a mão Confesso que não tem A mesma intensidade Assim, os mesmos resultados Que é fai O próximo tema É filmes e séries Que eu assisti Durante esse mês de outubro Eu assisti vários filmes E várias séries Mas eu peguei aqui 3 Que foram os melhores Que eu assisti Bom, a primeira série É uma série da Netflix Que eu vou indicar para vocês É a famosíssima Emily in Paris Emily in Paris Que é uma série Muito gostosinha de assistir Tem 10 episódios E você vai assistindo Tipo quando você vê Já acabou Tem a parte de comédia Junta com um romancezinho Junta com um dramazinho Também É muito gostoso O próximo filme Que eu assisti Inclusive eu assisti Essa semana Eu assisti na NetNow É um filme chamado O que te faz mais forte Ele conta sobre Aquele atentado Que aconteceu nos Estados Unidos Durante uma maratona Que algumas pessoas Uns caras lá X assim do nada Explodiram uma bomba No meio da multidão É um filme baseado Em uma história real De um cara que estava lá Tipo ele não estava correndo Mas ele estava lá No momento que aconteceu isso E a bomba Simplesmente explodiu Do lado dele Então ele conta Tipo a história De como que aconteceu Por que que ele estava lá Tipo assim Ele conta uma história Muito um no outro Vale a pena ser assistido Tipo é isso Que eu tenho que falar Para vocês E vamos também De último filme Aqui da categoria Esse filme É o famosíssimo Enola Holmes E que está todo mundo assistindo E também A Millie Bobby Brown Simplesmente é a atriz principal E eu adoro o trabalho dela Aproveita e assiste Porque é muito legal Seguindo agora Para a categoria De roupas Temos duas peças Que eu comprei Em outubro E que eu Arrosei O primeiro É da Shine É esse top Aqui Que ficou perfeito Ele tem a estampa De bandana Tá vendo Atrás ele é normalzinho Ele tem a hastezinha Que a alcinha dele Que é tipo Fica muito perfeito Assim no corpo Achei lindo Fica muito bem no corpo Veste muito no corpo E é super baratinho Não é nem quanto Que eu paguei Mas é muito barato Tipo É top E aí A próxima peça Que eu usei Assim direto No mês de outubro É esta daqui Olha essa calça Eu já fiz vários looks Essa calça aqui É da Amaro Ela tem essa Preguinha aqui Tá vendo Nos ladinhos Fica mais larguinho Na perna No comprimento Mas a cintura aqui É na cintura alta Inclusive E é super justinha Na cintura Inclusive Um dos meus looks Foi esse daqui Diretamente do Instagram Eu peguei aqui Para vocês verem E essa calça é linda Ela fica modelada Muito bem no corpo Próxima categoria É de acessórios E o primeiro Que eu vou mostrar Para vocês É esse colar lindo Maravilhoso Da Zara Faz pouco tempo Que eu comprei esse colar E ele é simplesmente lindo Eu também fiz muitos looks Eu usei demais Esse colar aqui Ele é muito lindo Coloquei o colar aqui Para vocês verem Que ele fica muito lindo Principalmente Quando a golinha Aqui da blusa É um pouquinho mais alta Mas combina com o top Também Ele fica muito estiloso Tipo assim Ele chama a atenção Também Esse daqui é mais grossinho Mas ele é mais abertinho Esse daqui é mais fechadinho E aí o segundo acessório Que eu comprei Que eu nem tive coragem De sair ainda Com essa bolsa aqui Mas é linda É simplesmente A minha primeira bolsa Da vida É essa daqui Parece que ela é grande Mas ela é piquititica Cabe bastante coisa Mas ela é bem Sabe Fofinha Pretinha Ó gente Levantei aqui Só para mostrar para vocês Como que essa bolsa Fica no corpo Dá para você usá-la assim cruzada Dá para usar em um ombro Só que também fica lindo Ó Ela abre aqui Na parte aqui Tem o papelzinho Que veio Ela tem outra divisória Ali dentro Com um ziperzinho A minha primeira bolsa Eu queria que fosse preta Porque preta Com tudo E agora Indo para a última categoria Desse vídeo Temos a categoria De aplicativos Que eu usei bastante No mês de outubro Temos três Então o primeiro aplicativo Que eu estou jogando Assim Na verdade é um jogo E eu estou jogando Todos os dias Da minha vida É o famosésimo Famosérrimo Among Us Ele é um joguinho Muito legal Está todo mundo jogando Se você não joga Não sei o que você está fazendo Dessa vida Eu estou simplesmente Viciada Estou gravando Vídeo Among Us Com os fãs Aqui no canal Tem alguns vídeos aqui Eu quero postar mais vídeos De Among Us com vocês É muito emocionante Esse jogo é muito top Instale no seu celular E jogue Porque esse joguinho é tudo O próximo aplicativo Ele é o famosíssimo Kawaii também Ele é um aplicativo De vídeos Que você consegue postar Vídeos curtinhos lá Enfim Dá para ver Fazer vídeo de comédia Cantando Dançando Tudo Dá para fazer tudo Transição Tudo que você quiser É uma plataforma Muito legal Que eu estou lá Estou com a minha conta lá Estou postando vídeo novo Para vocês No Kawaii Todos os dias E aí Para terminar O último aplicativo Também Que está todo mundo usando Que meio que voltou Agora Deu mais um boom Durante essa quarentena É o TikTok Eu tenho conta no TikTok Começa a me seguir lá Também Que eu estou postando Muito TikTok Tipo assim De tudo Eu estou dançando Eu nunca dançando Na minha vida Mas eu estou fazendo Eu estou fazendo Vídeo de look Eu estou fazendo Vídeo de make Eu estou fazendo Vídeo de tudo lá E agora Nesse último mês Eu usei quase todos os dias Também Loucura Eu estou muito viciada No TikTok Eu não consigo parar De ficar assistindo No TikTok Eu fico só Arrastando Para ver E ver E ver Mais conteúdo E tem a thread E tem isso E tem aquilo Inclusive tem o verificado No TikTok Então se você pesquisar Meu nome Vai ter aquela bolinha azul E eu estou lá Verificado Porque aqui é chefe E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Acabou os meus favoritos do mês Eu quero fazer os favoritos do mês De todos os meses Daqui para frente Então eu espero muito Que enfim Você pegue alguma dica Assista algum filme Que eu indiquei Algum produto Que eu falei para vocês Porque realmente Esses foram literalmente Os meus produtos E coisas favoritas Que eu usei Que eu experimentei Que eu gostei No mês de outubro Então eu quero fazer isso Em mês de novembro Dezembro, janeiro Enfim para sempre E é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau